Música Como é que foram os teus primeiros dias aqui em Valência? Pá, têm sido muito, muito atarefados, não param um bocadinho, Pá, cheguei, tive que ir ao hospital, fazer os exames, depois é treinar de manhã, a tarde é fazer exames, ir procurar casa, já me consegui mudar, já tenho as coisas mais ou menos orientadas, agora é pensar só nisso. É, tá. Nada a ver com estar em casa, como estivemos juntos lá no Benfica muitos anos, nada disso, agora é totalmente diferente, um novo objetivo, uma nova cidade, um outro clube, espero que entres da melhor forma e com o pé direito aqui em Valência, é uma grande cidade, também é um grande clube, também tem um grande tempo, as pessoas são muito amáveis, espero que corra tudo bem e que continuem a fazer o grande trabalho que fizeste também no Benfica, voltemos a jogar juntos o mais rápido possível. Obrigado, eu, acerca das pessoas, o tempo já dá para ver se estamos em que lugar está incrível, acerca das pessoas até agora só posso falar muito bem, tenho sido muito bem recebido, mesmo os adeptos às vezes já me enviam algumas mensagens, mas quero é mostrar dentro de campo que estou aqui, que quero ajudar o clube a atingir os objetivos e a jogar contigo novamente, vai ser especial. Vai ser, vai ser bom, é mostrar mais uma vez ao mundo que a formação do Benfica está muito bem, e que aqui em Valência também estamos a fazer grandes coisas e dar o melhor de nós para continuarmos ao mais alto nível. É isso mesmo, e lá está, ajudar o Valência a atingir os objetivos e melhorar. Muito bem. Se quiser seguir toda a informação de Valência, se inscreve. Se quiser seguir toda a informação de Valência, se inscreve.